Luzimeire Matias da Silva, de 45 anos, trabalhava como gerente financeira em uma papelaria de gurupi. Ela morreu quando a motocicleta em que ela estava colidiu em uma caminhonete. O acidente aconteceu no setor São José, na tarde da quarta-feira. Conforme a polícia militar, o condutor da caminhonete, de 29 anos, prestou socorro a Luzimeire. Acompanhado de populares, ele segurou um lençol sobre o corpo dela, enquanto aguardava o socorro para evitar queimaduras do sol. O motorista relatou que estava subindo na Avenida Perimetral Leste, sentido Avenida Santos Dumont. E ao chegar na esquina que dá acesso à avenida, olhou para os dois lados, não viu ninguém se aproximando e então continuou. Ele afirma que a moto surgiu na via de quem era a preferência, mas não conseguiu frear e acabou colidindo com a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou ao local e tentou reanimar Luzimeire, mas não obteve sucesso. Ela foi declarada morta no local. O condutor da caminhonete foi levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele também disse que não viu a motocicleta por estar em um ponto cego da coluna de seu veículo. A PM registrou boletim por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Luzimeire deixa dois filhos, de 18 e 14 anos. A PM registrou boletim por homicídio culposo na direção de veículo automotor. A PM registrou boletim por homicídio culposo na direção de veículo automotor. A PM registrou boletim por homicídio culposo na direção de veículo automotor.